É uma honra vir aqui, nesse Templo da Democracia, para participar dessa sessão solene de abertura do ano legislativo de 2024 e para cumprir o dever de apresentar a vossas excelências os relatórios de atividade do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A honra soma-se à satisfação de trazer, representando o ministro Luiz Roberto Barroso, a mensagem do Poder Judiciário para este momento simbólico de expressão da nossa democracia. Na abertura do ano Judiciário, o ministro-presidente destacou algumas das iniciativas de sua gestão frente ao Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, os quais também integro como vice-presidente. No relatório que entregarei a vossas excelências, minudenciamos as atividades desse período. Peço licença, apenas por brevidade, para mencionar o lançamento do primeiro Exame Nacional de Magistratura pelo Conselho Nacional de Justiça, que marca um importante passo para simplificar os concursos de juízes, padronizando os conhecimentos exigidos. Permanecemos também empenhados em aumentar a eficiência do Poder Judiciário, focando em superar dois dos principais entraves, a execução fiscal e as ações previdenciárias. Implementamos a promoção por merecimento com paridade de gênero em todos os tribunais, alternando vagas entre homens e mulheres. Lançamos um programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. E no campo da inovação, adotamos a inteligência artificial para aumentar significativamente a eficiência na análise dos casos. Estamos, ao mesmo tempo, empenhados com a sustentabilidade. E mais de 31 milhões de ações propostas em 2023 demonstram o imenso serviço prestado à sociedade brasileira, com 18 mil juízes, atuando praticamente em todos os 5.600 municípios do país. Nosso compromisso, portanto, é com um judiciário mais eficiente, acessível e sustentável. Atendendo melhor as necessidades da sociedade brasileira. Diante de nossa missão de produzir segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade, sabemos que ainda há muito por fazer, sempre dentro da legalidade conchonal. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, senhoras e senhores parlamentares. No ano passado, esteve aqui na abertura do ano legislativo a ministra Rosa Weber. Sua presença ao lado de vossas excelências simbolizava a resiliência de nossas instituições. Nada é mais democrático do que o funcionamento destas nobres casas políticas. Como se prevê ao Supremo Tribunal Federal, compete principalmente a guarda da Constituição. Mas não é o judiciário quem reflete a rica pluralidade e diversidade de interesses que compõem o país. Não é o judiciário quem, sozinho, faz os nossos compromissos, mesmo ou mais fundamental. O papel do judiciário é mais singelo, ainda que não menos relevante, zelar pela verdade dos compromissos aqui firmados, a começar pela nossa construção. Não podemos, como juízes, carregar nossas paixões nem deixar de ouvir as partes. Não podemos negar a elas o que lhes é devido, especialmente ampla defesa, a obediência ao processo legal e as garantias conchonais. As virtudes da equidistância e da imparcialidade que, como juízes, devemos, para tanto, cultivar, são, em boa medida, diferentes da política. Mas é justamente aí que reside a harmonia entre os poderes. São mesmo fundamentais a independência e a harmonia. Negociações republicanas, compromissos de interesse público, defesas de bandeiras e adesões a programas são as características inerentes ao domínio político e são vitais para a coesão social em qualquer sociedade. Na ausência dessas virtudes, nossas diferenças podem nos dividir a tal ponto que nos tornamos incapazes de reconhecer e valorizar a perspectiva alheia, empobrecendo o nosso espírito coletivo. Por isso, cabe, primeiramente, a política resolver as crises políticas. A aqueles que depositam esperanças em outras instituições para superar nossas divergências, urge recomendar confiança, pilar e expressão sublime da ética da responsabilidade. Estas casas sabem a democracia. Quando as convicções pessoais e a ideologia parecem calcificadas, é aí que surge a verdadeira vocação política, sacrificar seus interesses em nome do bem comum. Essa confiança é iluminada pelos exemplos de grandes personalidades deste Parlamento. Nos momentos mais sombrios deste país, sempre estiveram os membros desta Casa à altura do seu desafio histórico. À luz de sua memória, vossas excelências continuarão a edificar o equilíbrio possível para os problemas de hoje. E não é tarefa simples a de conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, segurança pública com respeito aos direitos humanos, realização de direitos urgentes de uma população carente com a prudência fiscal. Mas não podemos tratar esses problemas apenas como peças em uma ação judicial. Ao judiciário, o que é do direito. Ao legislativo, o que é do parlamento. Ao poder executivo, o que toca à administração pública. Ao desejar-lhes um ano exitoso, expresso em nome do Poder Judiciário, genuína admiração por este espaço, que é o berço da democracia. Cumprimento, por fim, os senhores presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, pelo compromisso com o Estado democrático de direito. Muito obrigado pela vossa atenção.